Muitos de vocês vêm nesse canal para saber sobre arritmias cardíacas. Apesar de eu falar de outros temas, hoje vou fazer um vídeo também sobre arritmias cardíacas para reforçar tudo o que eu falo aqui para você, falando os sintomas principais que você pode ter uma arritmia cardíaca e por que eles se confundem com outras doenças, por exemplo, com crises de ansiedade, transtornos do pânico ou então outras doenças. Então, se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vêm para o vídeo. O primeiro sintoma que eu quero falar para vocês é as palpitações no pescoço. É muito comum que palpitações, o coração acelerado, ele possa ser sentido no pescoço. É uma forma de uma contração que os átrios e os ventrículos fazem ao mesmo tempo em uma arritmia muito comum chamada taquicardia por reentrada nodal, que é uma taquicardia supraventricular. Se você já viu no seu eletrocardiograma o termo taquicardia supraventricular, você foi no pronto atendimento, no pronto socorro, porque o coração estava acelerado, batimentos no pescoço, o chamado sinal do sapo, é porque você sentia essa taquicardia. Essa taquicardia é clássica de fazer sintomas de palpitações, de aceleramento sentido no pescoço. O segundo sintoma que eu quero falar para vocês é a sensação de fraqueza. Ela pode aparecer, sim, nas pessoas que estão tendo arritmia. Isso decorre de vários mecanismos. A pessoa com o coração acelerado, ela vai sentir com que o coração, ele bata mais rápido e pouco fluxo sanguíneo vai para o cérebro e para as outras partes do corpo. E não é só o coração acelerado que faz ter fraqueza. O sintoma de fraqueza que a pessoa sente, é chamado termo médico de astenia, pode vir também em pessoas que têm uma arritmia crônica, uma fibrilação atrial de alta resposta, uma taquicardia atrial e podem sentir essa fraqueza. Outras pessoas também podem ter o contrário, os batimentos cardíacos lentos. Batimentos cardíacos como bradicardia sinusal, bloqueios atrioventriculares do segundo e terceiro grau podem dar esse cansaço, essa sensação de fraqueza, que as forças estão sendo perdidas por conta dessas arritmias, tanto taquicardias quanto bradicardias. O terceiro sintoma que eu quero falar para vocês é que a pessoa sente palpitação no peito. E é a sensação que pode ser tanto que as palpitações são aceleradas, as palpitações podem ser descoordenadas, ou seja, descompassadas, e também as palpitações podem ser lentas, a sensação de bradicardia. Todos esses tipos de palpitações podem ser encontradas na pessoa que tem arritmias cardíacas. E diversas arritmias podem causar isso. Esse sintoma de palpitações no tórax, comumente visto nas taquicardias paroxísticas, as taquicardias que vêm aceleradas de uma vez e podem dar esse tipo de sintoma. O quarto sintoma que eu quero falar para vocês é a tontura. A tontura pode ser vista em pacientes que estão tendo uma dificuldade de bombear o sangue para o cérebro. Isso acontece pelas arritmias também aceleradas e também as arritmias lentas, aquelas chamadas bradiarritmias. Arritmias que são aceleradas, elas dependem de mandar o sangue muito rapidamente para o cérebro. E isso não faz com que os ventrículos, o nosso coração, ele se encha, porque o coração está batendo muito rápido. E o contrário, nas bradicardias, pode acontecer. O coração está tão devagar que ele não consegue injetar uma quantidade de sangue em um tempo regular, pois ele está muito lento, deixando a pessoa tonta. E o quinto sintoma que pode acontecer é o desmaio. Aí já é uma consequência que o fluxo sanguíneo está totalmente inadequado para aquela situação. Esse sintoma, muitas das vezes, já é um sintoma até mais grave que os outros que eu falei. Por quê? As arritmias, tanto as taquicardias ou as bradicardias, as bradiarritmias, podem estar fazendo um fluxo muito diminuído que faz a pessoa desmaiar. E aí pode ocorrer consequências graves. E isso pode ser até uma indicação que a arritmia está causando uma instabilidade hemodinâmica, ou seja, está dificultando a perfusão normal, o sangue ser levado normalmente para o fluxo cerebral. E isso causar o desmaio, a síncope, o termo médico para isso. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. E se você quer um conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia. Sendo um membro VIP Arritmia, você tem acesso a um Netflix exclusivo sobre esse conteúdo de arritmias, marca-passo, tudo para você que tem esse problema, que tem essa condição. Então, não deixe de se tornar um membro do Dr. Arritmia. O sexto sintoma que eu quero falar para vocês é a falta de ar, a dispneia. Pessoas que estão sofrendo com arritmias cardíacas, elas podem ter falta de ar como um dos sintomas da arritmia cardíaca. Isso também pode ser tanto arritmias aceleradas como arritmias que são bradiarritmias. Isso pode acontecer nesses dois casos. A falta de ar também é uma indicação que o nosso organismo não está bem, a perfusão dos órgãos não está boa e o paciente começa a faltar, o ar entrar em dispneia. Muitas das vezes pode ter uma diminuição da perfusão dos tecidos, ou seja, da oxigenação dos tecidos, por conta disso e a resposta dos nossos pulmões é tentar aumentar a frequência respiratória para melhorar a oxigenação dos tecidos mais periféricos. A falta de ar é uma consequência dessas arritmias, tanto arritmias aceleradas como arritmias devagar, as bradiarritmias. E o último sintoma que eu quero falar para vocês é a sudorese. Isso, as pessoas podem ter sudorese em condições que o corpo não está bem tendo arritmias cardíacas, principalmente aquelas arritmias paroxísticas que vêm de uma vez. Arritmias também que podem ser aceleradas ou arritmias que podem ser bradicárdicas, lentificadas, podem dar aquele suor frio, aquele mal-estar, juntamente com a paridez. O paciente tem uma sudorese fria, pegajosa. Pode ser por uma consequência grave que o corpo não está recebendo a irrigação necessária nos tecidos, tornando assim a sudorese fria e pegajosa um sinal de má perfusão que o sangue não está alcançando regiões mais periféricas do nosso corpo, principalmente a face, os braços, a ponta dos dedos, dos pés, das mãos, tudo isso pode ocorrer. Então, a sudorese pode ser um sinal da pessoa que tem arritmia cardíaca e está descompensada agudamente, principalmente nas arritmias chamadas paroxísticas. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo para você e gostaria de saber de você. Você já teve algum desses sinais e sintomas que eu falei? Comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia.